Se um dia eu tivesse a oportunidade, vou gravar aqui Vai cantar assim lá em Minas Gerais, por favor Fica do pari-porta, está na moda, não se incomoda É tão bonita, é a produção Chega e agita, é toda prosa Te vem com a vida, quando ela passa É uma loucura que contagia E a galera sorriu! Paga, solitária, diz que se ama Acha que engana, controla o fogo Se teste corre, se alguém descobre Se eu conto fraco, não abre o jogo Me finge bobo, já veio no rosto Sem barato, pra vencer no casal Paga, solitária, diz que se ama Paga, solitária, diz que se ama Paga, solitária, diz que se ama E... Tem medo de amar Acabei de elogiar você e seu tem medo não tá vindo Tem medo de amar Quando comecei a fazer essa